Estamos no Braz hoje, 17 de outubro, de frente aqui a lojas modas GR, esquina da oriente com a rua Rodrigo dos Santos, e aqui nós estamos virando a direita na rua Oriente. Gente, hoje está calor, 30 graus, as ruas calçadas feitadas de camelôs, cheias, sem espaço algum para se andar, mas é isso que o Braz apresenta. Isso que hoje nós temos no prefeito Ricardo Nunes, sucessor do Bruno Covas, um mero governador, Rodrigo Garcia, que o mandado é terminado agora em dezembro, depois vai iniciar com o Tarcísio de Freitas, com certeza, que o outro pior não pode ser, e orar para que tragédias no Brasil melhorem.